Música Recebemos hoje com alegria o professor Luiz Edmundo Tavares, que inaugura a série de entrevistas ligadas ao projeto Memória Institucional e Estereográfica do Departamento de História UERJ. Esse projeto conta com o apoio do CTE, Centro de Tecnologia Educacional, e do LPPE, Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino, e é coordenado pela professora Lestina Tedesco e protagonizado por mim, Jamile Lopes e pelo João Kleine, ambos bolsistas de extensão. O professor Luiz Edmundo é parte fundamental da história dessa instituição. Em sua trajetória, dedicou-se, sobretudo, a temas como História do Brasil e História do Brasil Colonial. Sem mais delongas, vamos começar as perguntas. Bom dia, professor. Bom dia. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco no início desse projeto. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Vamos para a primeira pergunta. O senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua formação acadêmica? Eu sou licenciado em História pela Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ, turma de 1971. E fui convidado até 1988, até a Constituição de 88, não existiam concursos para as universidades públicas. Não é o caso da UERJ apenas, mas as demais. E eu, em 1974, fui convidado para ministrar um curso de História do Brasil para ex-alunas de um curso do Instituto de Educação, que era o CFEPEM, que era um curso de formação de professores do ensino normal, que tinham sido aprovadas no concurso de 1974 para o Estado da Guanabara, e fui contratado a título precário. E, em 1975, a universidade me contratou. Normalmente, eram convidados aqueles que mais se destacavam nas suas turmas ao longo de todo o curso. Foram vários os colegas que, na época, foram chamados a trabalhar na universidade. Muito bom. O senhor também poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória efetivamente dentro da instituição, o UERJ? Bom, em 1975, eu iniciei minhas aulas. Trabalhei o tempo... A minha vida inteira trabalhei na graduação, com exceção de um período que eu administrei um curso no curso de Sociologia Urbana do Departamento de Ciências Sociais. E, nessa minha trajetória, eu estive mais de 40 anos, trabalhando com os cursos de História, Geografia, Arqueologia. Quando me aposentei, eu trabalhava com Arqueologia. Sempre trabalhando com História do Brasil, priorizando Colônia, e trabalhando com História do Rio de Janeiro, também priorizando Colônia. Ao longo desse tempo, eu tive alguns cargos na universidade, que são posteriores à Constituição de 1988, porque, depois de 1988, começaram a existir eleições. É verdade que, nas primeiras eleições, nem o governador efetivou o primeiro colocado, e nem o reitor de então efetivou a primeira colocada, que foi a professora Lenar Medeiros de Menezes. Já em 1987, eu houve eleições para o FCH, e foi eleita uma chapa com a professora Sandra Carneiro, antropóloga, e eu na vice-direção, ela na direção, eu na vice-direção. E nas eleições posteriores, aí nós fomos eleitos agora para a direção, e com a professora Creuza Capalbo, de Filosofia. Depois eu tive o prazer de chefiar o Departamento de História e participar dos conselhos, o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa e o Conselho Universitário. De um modo geral, eu entendo que a nossa trajetória aqui, ela melhora, ela ganha mais condições, e a universidade também, não só depois das eleições, principalmente depois da gestão, todos os reitores eleitos se destacaram, mas fundamentalmente com o professor Wesley Cordeiro. de 1992 a 1995, a UESP teve um salto de qualidade, e também com a fundação da Associação de Docentes, em 1979, na ABI, quando 97 professores da universidade assinaram a ata de fundação da ABI. A UESP ganha muito. É claro que nós temos que homenagear aqueles que vieram antes, que fundaram a UDF. Os professores que nos precederam, alguns nós, eu fui contemporâneo, como o professor Nilo Garcia, o professor José Saristiné, o professor Antônio Traverso, o professor Fernando de Garbi Lima, enfim, o professor Amaril Alvique era de antropologia, mas trabalhava conosco, enfim. um grupo de professores que destacaram bastante numa época em que eles ficaram alguns anos sem receber salário, para que a UESP conquistasse mais alguma coisa. nós fomos oristas, na verdade, durante muitos anos, nós tínhamos contrato de 10 horas e se ultrapassássemos mais uma, duas, três, quatro aulas, nós ganharíamos num termo aditivo. Então, a nossa trajetória aqui desses quarenta e tantos anos, o tempo quase todo eu me dediquei exclusivamente à graduação. Fiz questão de me dedicar à graduação. Não fiz nenhum outro curso além da graduação em História. Eu respeito muito as demais pessoas, inclusive, hoje, eles, os graduados, são obrigados a fazer mestrado, doutorado. Eu não fiz, eu sei, eu entendi aí, talvez eu estivesse errado, não sei, só o futuro vai dizer, que valia mais o que você pudesse apresentar na sala de aula, né? O seu trabalho com os alunos, enfim, eu consegui fazer uma biblioteca razoável, tinha todas as condições de estudo, apesar de uma infância extremamente humilde, pobre. Eu fui, eu sou egressa do SAM, vocês não sabem o que é o SAM, né? Depois, o serviço de assistência ao menor, depois fui na BEM, né? E eu, quando saí, quando fiquei órfão de pai, depois órfão de mãe, e aí eu comecei minha trajetória profissional. Fui padeiro, pitandeiro, jornalheiro, lavador de sepultura em Auma, e consegui concluir o curso de História e trabalhar o tempo todo na UERJ. Fui professor do Estado da Guanabara, com duas matrículas, até 1988. Em 88, a UERJ passou a ser fundação e foi proibida a acumulação. Então, eu só permaneci com uma matrícula e fiquei com a UERJ. Em uma época em que a remuneração da UERJ era semelhante à do Estado, ou do Estado da Guanabara, no tempo anterior, e depois, com a fusão, eu fiquei no município do Rio de Janeiro. Quanto chefe de departamento, o senhor presenciou momentos institucionais pragmáticos na universidade. O senhor gostaria de desenvolver esse momento como foi? Bom, o departamento de História, ele tem uma história fora do comum. Eu me lembro do professor José Salles Chiné, um abnegado, que lá na década de 70, foi sempre do departamento várias vezes, o departamento não tinha sala. Não tinha sala. Por volta de final da década de 80, início da década de 90, é que nós conseguimos que a faculdade de serviço social, que tinha, ocupava aquele espaço onde hoje é o departamento de História, o departamento de Ciências Sociais, não sei se o de arqueologia está naquele espaço também, o de filosofia. Então, a direção da Faculdade de Serviço Social, ela passou lá para o oitavo andar, e então conseguiu-se um espaço. Nisso tudo, é bom também lembrar que a professora Lenar Medeiros de Menezes foi fundamental como chefe do departamento, inclusive, para que nós, para que os professores passassem de 10 horas para 20, de 20 para 40. Agora, sob o ponto de vista institucional, o papel da ASDUERJ é vital, é fundamental nisso. Como o senhor recorda a participação dos funcionários técnicos e administrativos na história do departamento do ERJ? Bom, eu prefiro falar dos funcionários técnicos e administrativos primeiro da unidade e depois do departamento, porque não existiam funcionários técnicos e administrativos no departamento. Só depois vieram alguns, entre eles o Alberto, que existia o que é o estagiário sempre. Agora, então, nós dependíamos muito da secretaria, do Belarmino, que foi chefe de secretaria durante muitos anos, e do Ferreira, que hoje é o chefe de secretaria, e que eu, por sinal, eu lembro que eu estive na direção até 1995, no período de 92, 95, e depois eu pensei em me candidatar novamente e pensei em trazer o Ferreira, porque o Ferreira é a alma do FCH. O FCH depende fortemente do Ferreira, que é um menino fabuloso, e das pessoas da secretaria. Então, nós dependíamos da secretaria, as matrículas eram feitas todas na secretaria, não existia computador, por exemplo, para nós, e só com o tempo é que muitos dos serviços foram transferidos para o departamento, quando, inclusive, o departamento recebeu uma sala, para chamar de sua, porque não tinha sala no departamento. A UERJ, quando se olha a UERJ hoje, não se tem a dimensão do que foi das dificuldades da UERJ do passado. Por exemplo, dos cursos da DOC Lobo, depois, a UERJ começou a funcionar aqui, o departamento de história, o ICH, depois IFCH, começou a funcionar aqui, se não me engano, por volta de 1974. com cursos aqui e lá, na DOC Lobo, e sem nenhuma estrutura. Os professores que fundaram a universidade, que criaram a universidade, e que trabalharam inicialmente na universidade, eles, praticamente, eles dedicaram a vida à universidade. Então, pensar a universidade hoje, com as condições que a universidade tem, principalmente, depois da década, do final da década de 80, isso é coisa muito recente, não permite que se entenda, que se perceba o que foi a universidade. A UDF, a UERJ, e hoje, o UERJ. Então, eu rendo minha homenagem àqueles que chegaram antes, aos que estão agora, que constroem uma nova UERJ, uma UERJ mais moderna, mais contemporânea, inclusive. E os funcionários, o técnico administrativo, e acho que é muito pouco valorizado pela universidade. a universidade devia valorizar mais o funcionário técnico administrativo. Como o senhor analisa o impacto da consolidação das políticas de cotas na cultura do departamento de história? A política de cotas foi fundamental. O ganho que o nono andar teve foi impressionante. a unidade já vinha crescendo desde o final da década de 80. O departamento de história tinha já seus 500 alunos, chegou a 800, 900. Uma política muito forte de transferência, aproveitamento de estudos, aumento de vagas no vestibular. Então, o que se... Nesse período, há o crescimento, há o desenvolvimento, e depois, com as cotas, então, a unidade cresce, ela passa a viver mais, porque ela passa a viver a diversidade. média, não eram mais aqueles alunos oriundos de uma determinada parcela, na sua maioria classe média, não, eram aqueles que vinham da luta e que vinham lutar aqui também. Talvez tenha sido a maior, a melhor coisa que tenha acontecido na universidade brasileira, não é a UEG, a universidade brasileira a implementação das cotas. aqueles que estavam fora da possibilidade de frequentar uma universidade. Eu me lembro que uma vez, conversando com, então, subreitor de extensão, hoje tem outro nome, perdoa, não sei qual é, mas o subreitor de extensão, que era o professor Ricardo Vera Alves, eu propus a criação de um projeto da UERJ no Morro dos Macacos. com a odontologia, com a medicina, com os cursos de graduação, serviço social, educação física, enfim, ele disse que era impossível. E eu disse para ele, então tem que se criar alguma coisa, porque a UERJ até possui um muro invisível. As pessoas passam pela rua e pensam que a UERJ é inatingível, que elas nunca vão conseguir chegar à UERJ. E a UERJ é financiada por todas as pessoas. Todo mundo paga imposto, financia a UERJ, financia os professores, financia os técnicos administrativos, né, e, por coincidência, depois foi criado um projeto que é a UERJ sem muros, né, que vem depois disso. Se não me engano, a gestão do professor Wesley Cordeiro, o projeto não foi implantado no Morro dos Macacos. Mas muita coisa foi feita aqui. Você pensar que a UERJ hoje tem um refeitório e produto de luta, isso aí é conquista, isso não foi dado, né. Você pensar todas as condições que a UERJ possui hoje, as condições materiais, inclusive, isso aí existe em três grandes momentos. para a UERJ. Na minha opinião, além da fundação, que sem ela não existiria a UERJ. Eu falo isso porque diziam que a UERJ era um escola, escola ou nada, a UERJ era um local de trabalho, com as condições que existiam, né. Então, a fundação. Depois do momento em que os cargos foram preenchidos por eleição e com a indicação dos mais votados. Depois, a fundação, que é anterior a isso, em 1979, da Associação de Docentes da UERJ, e depois da Associação de Servidores da UERJ, o atual Cinto Perge, que era a antiga Asso UERJ, né. E a política de cotas. A política de cotas, ela fez a universidade viver. Não é a UERJ, é a universidade brasileira. Todos os ataques que a universidade vem recebendo, ela só consegue superar esses ataques mercê de uma movimentação interna, de uma luta interna. e nessa luta interna, mais habituados à luta, embora todos lutassem, não se pode esquecer o movimento estudantil de 68, por exemplo, o movimento anterior, as associações de ensino secundaristas e na universidade, a UNE, mas mais próximo a nós em termos cronológicos, a universidade vive, mas vive com mais intensidade no período pós-cota. Eu me lembro que numa palestra em Curitiba, imagino uma palestra em Curitiba favorável às cotas. eu coloquei isso quando só a UERJ tinha política de cotas. E foi uma coisa difícil, foi uma coisa muito difícil, porque perdi amizades defendendo as cotas, hoje é fácil defender, naquela época não era não, mas foi vital, foi fundamental a implantação do sistema de cotas para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e para toda a universidade brasileira. Professor, levando em consideração as informações que o senhor nos agraciou anteriormente, eu gostaria de saber o senhor quanto professor em sala de aula, como foi essa experiência dos alunos que se passaram e se diferenciaram no decorrer dos anos, como foi isso para o senhor ser professor da UERJ no Departamento de História? Olha, a minha vida foi magistério, eu entrei no Estado da Guanabara em 1968 e logo, menos de 10 anos depois, eu já era professor da universidade, como eu disse anteriormente, vivendo a graduação, fiz muitas amizades, sou muito amigo ainda de muitos, alguns alunos frequentam a minha casa, ex-alunos, eu frequento a casa deles, nós tivemos sempre um contato muito amigo, muito amistoso, eu acho que eu nasci para ser professor, ao mesmo tempo que eu trabalhava na UERJ, principalmente na época em que nós éramos oristas, 10 horas, eu trabalhava no Estado, depois município, trabalhava em cursos de pré-vestibular e num colégio particular, que era o Colégio Educonomé, eu fiquei muitos anos, também o único que eu fiquei, porque, talvez por amizade com os diretores, eu podia desenvolver o meu projeto, aquilo que me interessava, por exemplo, nas greves dos professores, a universidade fechava, aliás, o colégio fechava, quando chegava o pessoal do sindicato, nós queríamos falar com os professores antes da greve, vai para a sala dos professores, conversa com eles, toma um cafezinho, bate um pavo, eu me lembro que um colega meu, grande amigo, eu não vou falar o nome, um dia chegou para mim durante uma greve e disse, Edmundo, como é que eu faço para assinar o ponto? Aí eu disse, nós estamos em greve e aqui, se você assinar o ponto, você vai ser demitido, nós estamos em greve e ninguém força vocês, vocês podem ficar em casa, tranquilamente, então eu me dediquei à escola, à escola fundamental, quinta, oitava, antiga quinta, oitava, e eu me dediquei ao ensino médio e me dediquei à universidade com a mesma vontade, com a mesma força e briguei muito no departamento quando alguns, quando eu fui chefe, principalmente, chefe não, nós tínhamos uma direção colegiada, briguei muito no departamento quando muitos colegas não queriam dar aula na graduação, na gestão em 1988, em 1992, foi estabelecido que todo professor tinha que trabalhar dois cursos na graduação, porque logo depois vinha sendo implantado o mestrado, o doutorado e daí por diante, e então chegou um ponto que o departamento, tudo tinha que passar pelo departamento, mas a pós-graduação era privilegiada. Então a minha opção sempre foi essa, até porque a universidade é pública, gratuita, e deve ser de excelente qualidade, socialmente referenciada, e deve devolver a sociedade, inclusive através da formação de professores, também, tudo aquilo que a universidade paga a universidade, tudo aquilo que a sociedade paga a universidade. Inclusive, sobre o departamento, não sei se eu vi uma pergunta anteriormente, deixa eu dizer uma coisa, o departamento de história, o departamento de história, ele vive um dilema, eu defendia que o departamento de história tinha que se transformar em faculdade, porque a comissão específica de cargo horário da UES tratava o departamento de história com 800, 900 alunos na época como um departamento pequeno. Então, para nós conseguirmos concursos, era uma dificuldade, é como se fosse um departamento, quando na verdade o IFCH é como se fosse um centro, com, na época, três faculdades, filosofia, ciências sociais e história. Hoje, ciências sociais não está mais no IFCH, mas entrou arqueologia. Quer dizer, então, não é o departamento de história do Brasil, o departamento de história medieval, não, a história é um departamento, então a história é uma faculdade, e talvez um dia ela se transforme em uma faculdade. no ponto de vista do senhor, quais as principais especificidades do departamento de história da UERJ em relação às suas congênites, UF, UFRJ, dentre outras? Olha, eu não gostaria muito de falar da UF e da UFRJ, não, embora eu tenha amigos tanto na UF como na UFRJ, eles têm suas especificidades, não é? Qualquer coisa que eu falar pode soar indelicado, não é? porque houve tempos em que existiam divergências profundas, eles eram vistos como uma coisa do outro mundo, e a UERJ, já te falei, como um escolão, na verdade, havia um preconceito, uma discriminação em relação à UERJ, né? sob penso, imagino que o departamento de história da UFRJ foi transformado em faculdade, em unidade, que é uma coisa que antes de acontecer lá, eu já propunha aqui, mas não houve vontade, enfim, isso faz com que também haja uma especificidade na direção, a direção tem que pensar em coordenar três faculdades, a direção, na verdade, ela só existe como uma força de coordenação, né? A UERJ, por conta de ser vanguardista, de ser uma unidade logisticamente acessível ao povo, à população, ainda é vista com preconceito diante de outras universidades? Hoje não, não acredito que hoje seja não, eu tenho ex-alunos na UF, ex-alunos na UFRJ e o contato que eu tenho, os contatos que eu tenho eventualmente, eles assinalam uma, o crescimento da UERJ, é outra hoje, a UERJ, depois da década de 80, ela é outra, ela é outra, não que antes, mas não podemos desvalorizar aqueles que chegaram antes, absolutamente, mas as condições eram muito adversas, né? como é que a UERJ foi fundada? A UERJ foi criada a partir de cinco faculdades isoladas, geograficamente, só depois é que na década de 70 foi construído esse monumento aqui de vidro e concreto, mas quem entra aqui não quer sair também, quando sai sente muito, então eu não vejo isso hoje não, até porque nós temos ex-alunos lecionando na UFRJ, lecionando na UERJ, na faculdade de Juiz de Fora, na Universidade de Ouro Preto, eu mesmo estando na UERJ, eu estive várias vezes na Federal de Uberlândia, lá em Curitiba, na Federal de Minas em Belo Horizonte, por exemplo, enfim, em algumas outras, falando um pouco e falando um pouco de UERJ, quando eu ia falar de Rio de Janeiro nesses locais, então eu vejo a Universidade perfeitamente vista com muito bem, agora a UERJ tem uma vontade que ninguém pode negar, tem o metrô do lado, tem a ferrovia do lado, tem as linhas de ônibus, ela está perfeitamente localizada, inclusive facilitando, com o curso noturno, facilitando as pessoas que trabalham isso aí desde o passado, por isso que se dizia que a UERJ é de escola 1, talvez, então a UERJ leva uma vantagem, a UERJ ela está colocada de maneira estratégica na geografia da cidade do Rio de Janeiro, qualquer condução traz a UERJ, do ponto de vista do senhor, como o senhor olha a questão de gênero dentro do departamento, o papel de homens e mulheres, se existia uma equitatividade, como o senhor enxergava isso? Não, no início não, no início eram mais professores, embora, agora, com o tempo, as mulheres ocuparam o espaço que é delas, e hoje, por exemplo, a unidade tem uma vice, já em 1988, era uma diretora, era a Sandra Carneiro, que é antropóloga, enfim, eu não vejo isso na UERJ não, e não vejo nenhum, nada que possa fazer supor que, do ponto de vista do gênero, haja, ocorra algo que não seja o perfeito equilíbrio, o respeito, a dignificação, não vejo isso atualmente. Gostaria de nos deixar algum comentário sobre as perspectivas de futuro do departamento de história UERJ? Olha, eu não vim à UERJ desde 2019, exatamente porque entrar na UERJ para mim é um pouco complicado pelo tempo, pelos quase 50 anos que eu vivi aqui, fora o tempo de aluno que era lá na Dock Lobo. Mas eu estive aqui e mesmo já no final do meu tempo de professor da UERJ, eu via muita gente, eu via, desculpa o termo, uma meninada nova, com muita vontade e vestindo a camisa da UERJ. Eu acredito que o departamento só tem a ganhar. O departamento, ele teve, houve um período em que ele teve alguns problemas, mas hoje eu não vejo isso não, vejo uma relação de extrema amizade, respeito e trabalho de todos. Então, eu penso que, infelizmente, eu não vou ver esse departamento melhor ainda do que é hoje. O tempo é implacável, mas a UERJ só ganha com essa meninada que entrou aí e que chegou aqui. Alguns que chegaram de outras, formados em outras universidades, outros que aqui foram concluir o curso aqui na UERJ, mas todos vestindo a camisa da UERJ. Porque a UERJ tem uma questão muito interessante. é muito difícil uma pessoa entre aquelas que frequentam a UERJ querer sair da UERJ. A UERJ ela agrega muito. Obrigada, professor, pela sua disponibilidade, foi ótima essa pergunta. Eu que agradeço muito a gentileza do convite e qualquer coisa que queiram conversar conosco, nós estamos à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.